Música CLMBrasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão O plantão CLM Notícias informa Por que a nuvem Cogumelo se forma em Beirute E qual é a diferença para a bomba atômica O incêndio e a explosão em Beirute Gerou comparações com denotações de bombas atômicas Em razão do formato de cogumelo Nesse tipo de explosão, o ar e gases em alta temperatura Se expandem rapidamente para cima Ao entrar em contato com o ar mais frio Essa massa esfria repentinamente Com isso, a água se condensa Passa do estado gasoso para o líquido O que significa a formação de uma nuvem Ainda que visivelmente semelhantes Os dois tipos de explosão são muito diferentes No caso das atômicas, há dispersão de material nuclear Que provoca destruição ainda maior E incêndios, além de outros efeitos Como chuvas ácidas Na imprensa internacional, alguns especialistas Estimaram que a explosão em Beirute Teve intensidade equivalente a 1 quiloton A bomba de Hiroshima lançada no Japão Em 1945 Foi detonada com intensidade de 16 quilotons Em Hiroshima, a bola de fogo explodiu A 1 milhão de graus centígrados Num rio de 340 metros Os prédios foram demolidos E seriamente danificados Todas as pessoas morreram A onda de choque inicial Gerou rajadas de 1,5 quilômetros por segundo Que arrastaram com força os escombros Um cogumelo nuclear se elevou acima da cidade Até atingir 16 quilômetros de altura Houve a presença de clarão branco Ofuscante e um pulso térmico Ou onda de calor Que iniciou incêndios em toda a área E queimou gravemente a pele das pessoas A explosão matou de forma imediata Cerca de 80 mil pessoas Até dezembro do mesmo ano O número de mortos subiu para 140 mil Em razão de ferimentos E dos efeitos da contaminação nuclear Ainda não está claro O que causou o início da explosão Mas imagens mostram uma nuvem de fumaça E algo parecido com fogos de artifício Encontro perigoso O nitrato de amônio NH4NO3 Não explode sozinho Mas, submetido a altas temperaturas Pode entrar em combustão 210 graus A substância se decompõe em nitrogênio Oxigênio e água Mais 290 graus Celsius A reação é explosiva em altas temperaturas Com a liberação de óxido de nitrogênio e vapor Expansão de gases quentes A explosão é formada Quando os gases liberados pela queima Se expandem muito rapidamente Em uma onda que avança para todas as direções Intensidade da explosão O potencial explosivo do nitrato De amônio Armazenado no porto de Beirute Era equivalente a 1.1 mil toneladas De amônio 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 De amônio